Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Hoje é dia 3 de março de 2023. Não foi por falta de aviso, mas o governo Lula, no seu desespero, está implementando tudo aquilo que foi avisado. Uma pauta realmente bomba foi trazida hoje pelo líder Jair Bolsonaro, que fez um tweet que expõe as entranhas do governo Lula, vamos falar disso nesse vídeo, também do absurdo do novo comandante da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Vejam só, eles vão monitorar opositores e vocês vão saber quem é esse sujeito, porque ele está muito sujo aí no seu histórico. E também temos a notícia urgente, para começar vamos direto com ela, que é o senador Plínio Valério. Plínio Valério foi à imprensa ainda há pouco e afirmou que ele tem as assinaturas para criar a CPMI das ONGs. São mais de 30 assinaturas, assinaturas que excedem o número mínimo de 27 senadores. Ele é um senador que vai fazer uma CPI para trazer justamente o que essas ONGs lá das terras Yanomamis estão fazendo ali. É uma CPMI, é uma CPI, essa é só CPI, é só no Senado, que agora que possui um número muito acima de senadores, não terá como o Rodrigo Pacheco colocar ela embaixo do tapete, porque na próxima sessão do Congresso, ele terá que fazer a leitura, ele tem que fazer a leitura do requerimento e dessa forma será feita a conferência pela Secretaria do Senado das assinaturas. Como tem um grande número de assinaturas, obviamente que a CPI vai para frente e vai ser mais uma dor de cabeça para o governo, o desgoverno atual de Luiz Inácio Lula da Silva. CPI das ONGs vem aí, provavelmente a leitura do requerimento se dará no mesmo dia da CPMI dos atos do dia 8, que está aí, está andando bastante, mesmo com a retirada de duas assinaturas. Ontem eram umas três, está uma verdadeira queda de braço. O Pacheco vai querer prolongar esse espaço para convocar a sessão do Congresso, mas creio que também a CPMI do dia 8 está muito bem encaminhada. Mas vamos aqui à pauta bomba do presidente Jair Bolsonaro. Ah, lembrando, o presidente Jair Bolsonaro chega hoje, hoje, ao Washington DC, capital dos Estados Unidos. Vamos trazer aqui para vocês a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, inscreva-se no canal. Para quem está acompanhando a gente há algum tempo, viu que mandamos o Tassimar Larroendo como correspondente do canal Vista Pátria. Tudo isso tem um custo, ele tem um recado aqui para vocês. Olá, amigos do canal Vista Pátria, Tassimar, estou aqui no CPEC em Washington para mostrar para vocês, em loco, o presidente Bolsonaro, Donald Trump, graças à ajuda de vocês. Se você ainda não colaborou, se você colaborou e pode colaborar de novo, seja um apoiador dessa iniciativa através do Pix, que está fixado aqui na sua tela. Contamos com você para continuar esse grandioso projeto. Forte abraço. Tassimar, ele está lá no CPEC acompanhando, trazendo aqui os bastidores para a gente. Ontem fizemos uma live, hoje também terá uma outra live aqui. Então, fica antenado aí, porque o YouTube, às vezes, não notifica. Mas o presidente Jair Bolsonaro chega hoje ao Washington. Amanhã, amanhã, quatro horas da tarde, ele discursará no maior evento conservador do mundo, o líder da direita, Jair Bolsonaro. Logo em seguida, Donald Trump, no mesmo evento, também vai discursar. Rapaz, vai ser um baita de um evento amanhã. Então, o Jair Bolsonaro, o nosso líder, ele disse que o seguinte, no seu Twitter, Anunciada a recomposição de impostos sobre combustíveis que encarece alimentos, transportes públicos e todos os setores de serviços do país, novos aumentos de impostos estão, são promessas do Lula. A taxação do Pix também é pauta. É para acabar, né? Nós avisamos que ele ia taxar o Pix, a imprensa dizia que era fake news. Pois bem, agora está aí, né? Está aí. É colocado na pauta, sim, nos bastidores de Brasília, que eles estão desesperados para poder implementar a sua agenda econômica. Inclusive, ontem, a Glaise Hoffman teve uma mensagem vazada pelo jornal Estadão, no qual a Glaise Hoffman, ela fala com o petroleiro, né? E eles falam sobre distribuição de cargos na Petrobras, a preocupação dela é de terem outros nomes que não são do presidente da República. Vem aí o Petrola 1.2.0, se esse governo permanecer no poder. Então, é um desespero gigantesco que está tendo dentro do governo Lula. Isso que o Lula está fazendo não é normal. Ele tentar queimar recursos e fazer uma arrecadação absurda, como eles estão fazendo agora, para poder tratorar e mostrar alguma coisa, é porque o governo, nesse exato momento em Brasília, ele não se sente firme no poder. Aquela fala do Haddad, querendo jogar a culpa da desoneração dos combustíveis, a prorrogação da MP, da desoneração dos combustíveis, na culpa de um golpe de Estado, que ele alega que o dia 8 foi uma tentativa de golpe de Estado, o que não foi, foi uma manifestação onde teve alguns atos violentos, não foi golpe de Estado, para ser um golpe de Estado é como bem o presidente Jair Bolsonaro falou. Onde estavam os comandantes, onde estavam as bombas, onde estavam as tropas, para dar um golpe de Estado. Não tinha nada disso, obviamente não foi tentativa de golpe. Mas, de fato, o governo, ele não se sustenta no poder. E essa preocupação do Lula está sendo vista a olhos nus, quando temos aí o Lula tentando arrecadação de tudo quanto é lugar, agora taxando o Pix, eles vão tentar alguma coisa criativa aí, mas, no final das contas, está demonstrando que não tem de onde sair dinheiro, e vai sair de imposto, então eles estão indo com a mesma agenda econômica da Argentina, o Paulo Guedes até dizia que não, ia demorar um pouco, acho que não vai demorar, em dois meses esses caras já fizeram um verdadeiro estrago na economia. A Bolsa de Valores, que é uma projeção, é um termômetro de como está o mercado, como estão os olhos dos investidores para o Brasil, caiu drasticamente ontem, né? E daqui a pouco vai bater os 100 mil pontos, demonstrando que a economia está indo ladeira abaixo e muito rápido. É impressionante a rapidez com que a economia está indo para o ralo, já esperávamos isso, mas está sendo exagerado aí. E essa taxação do PIX, que o presidente Jair Bolsonaro tem em formação, é mais uma demonstração de que eles estão tão descolados da realidade, que eles não estão com medo de conseguirem, não estão com medo de perderem apoio até dos mais pobres, talvez até daquele ambulante que foi beneficiado com o PIX, trazido aí na gestão do governo Jair Bolsonaro, eles não estão com medo de perder isso, porque a insegurança do Lula no poder, a instabilidade é tão grande, que eles estão tentando de toda forma arrecadar para poder implementar aí uma agenda desenvolvimentista, para poder injetar dinheiro de maneira artificial na economia. Eles querem também o Banco Central, inclusive essa taxação do PIX, mexe direto, vem do Banco Central, então é por isso que eles querem derrubar o Campos Neto de qualquer jeito, além de imprimir dinheiro, emitir moeda, o que gera inflação de maneira histórica, e nós já sabemos, é uma receita, só falta daqui a pouco começarem a vir com a história de congelar preço. Aí fica o kit Argentina completo. E além disso, temos também o desespero na parte do governo, na demonstração deles, que eles querem monitorar tudo e a todos. Tiraram ontem a BIM do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado por um militar obrigatoriamente, então o Lula não consegue mudar isso agora, então para tirar a BIM, o Serviço de Inteligência, das mãos de um militar, ele passa para a Casa Civil. É impressionante que o homem que comanda a Casa Civil do Lula hoje é o Rui Costa, que era ex-governador da Bahia, o homem que comprou respiradores em casa de maconha, de venda de maconha. Esse é o cara do consórcio do Nordeste, comanda a Casa Civil, e agora terá a BIM como seu subordinado, como uma agência subordinada a ele. E o chefe da BIM agora é o Luiz Fernando Correia. O Luiz Fernando Correia, ele ficou hospedado em 2016, quando era diretor do Segurança de Comitê Olímpico, na casa de um investigado, né, da Lava Jato, o empresário Harolda Espínola de Oliveira, da OLM, em representações. Vocês estão vendo o cara que vai comandar o Serviço de Inteligência. E segundo eles, esse Serviço de Inteligência vai monitorar pessoas como eu, né, que tem aqui um trabalho independente, com viagens de direita, na internet, e também monitorar grupos ativistas, né, para que não se repitam o 8 de janeiro. O mesmo 8 de janeiro, do qual eles estão, é, forçando a todo custo, né, para retirarem assinaturas da Comissão Parlamentar Mista de Enquete. Ao mesmo tempo que eles querem evitar um novo 8 de janeiro, eles não querem descobrir a verdade sobre o novo 8 de janeiro. Então vejam o tamanho da importância de apoiar os parlamentares que estão nessa luta. Sem contar que o sistema parece já estar largando o Lula de mão. A Operação Geral do Alckmin está a todo vapor aí. O novo diretor da Polícia Federal, não, do Dabin, é uma verdadeira vergonha aí, né, ele já foi diretor da Polícia Federal, e agora o comandante Dabin. É um desespero completo. É aquela coisa que você, quando está fazendo método, que você não consegue, né, esconder. Então eles estão suando frio na tua frente. É isso que o governo Lula está fazendo. E as atitudes são, elas não conseguem ser lidas pelo próprio, pelo próprio establishment, que apoiou esse governo para poder chegar aí. né, apoiou o LARAP para ele poder chegar nesse governo. Então é, é uma, são atitudes econômicas completamente fora da curva, demonstra desespero, atitudes de perseguição à oposição, né, o que demonstra uma implementação rápida de uma agenda ditatorial para poder calar todos, toda a oposição, e dessa forma também, é impedir que haja um contra-ataque do próprio sistema. Só que isso não vai acontecer. Muito provavelmente o Lula vai cair, e será no ano que vem, com a degradação rápida desse governo. Aqui foi a aula frutuosa para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se você assistiu até aqui, não se inscreveu, né? E considere aí apoiar a nossa missão nos Estados Unidos. Realmente é um custo muito elevado. Qualquer locomoção que a gente está fazendo lá, para trazer as imagens para vocês, é tudo em dólar, é tudo muito caro. Então quem puder ajudar, ajuda através do Pix, que está aí no primeiro comentário. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.